Salve rapaziada, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu não sei qual hora você vai estar assistindo esse vídeo mas eu quero que você seja muito bem vindo a mais um vídeo do canal FAB Estética de Motos, canal pra você que é apaixonado por motos o canal pra você que é apaixonado por estética automotiva pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês hoje o poder de limpeza do Foxy um produto da Razux, produto lançamento eu venho testando ele já há algum tempo com a moto que vocês já conhecem já viram os vídeos aqui no canal a moto do parceiro Pedrinho passou pelos processos de descontaminação de pintura, polimento manual e polimento com a máquina com o produto da Razux também se você não viu, volta uns vídeos aí do canal, beleza? você vai acompanhar essa playlist de polimento manual e polimento com a máquina que a gente fez também testando os produtos da Razux pessoal, vou mostrar pra vocês já a situação de graxa da moto aqui pra vocês a gente vai tentar fazer uma limpeza inicialmente sem toque, tá? então vocês vão acompanhar realmente o poder de limpeza do produto bom pessoal, vamos direto ao ponto a gente vai fazer uma lavagem depois aqui na moto vamos fazer uma pré-lavagem, uma limpeza nela mas o intuito do vídeo aqui é a limpeza dessa relação aqui, tá? então eu já vou bater direto o produto aqui pra vocês claro que o correto é a gente fazer primeiro uma pré-lavagem da moto completa mas vamos testar realmente o poder de limpeza do Foxy direto na sujeira pesada, tá? a gente queria ter lavado essa moto um pouco antes pra vocês acabei soltando outros vídeos mas deu certo de trazer pra vocês agora o conteúdo, tá? tá aí ó, vamos fazer a aplicação do Foxy vocês já vão acompanhar e vão saber a minha opinião sobre esse produtinho lançamento aí que tá todo mundo curioso, todo mundo falando é o Strike ou não é igual Strike dizem que não porque ele tem um filme de proteção, beleza? o Strike não deixaria esse filme de proteção que esse daqui deixa ele não vai deixar a nossa corrente enferrujada demorou? então, bora! bora pessoal, já quero pedir o seu like nesse vídeo se você não deixou o like, poxa, já deixa o seu like, demorou? o seu like, o seu comentário ajuda muito no engajamento aqui do vídeo comenta aí dica do que você quer ver de conteúdo aqui pro canal, tá? se você tem alguma dúvida relacionada aí com cuidado da sua moto pode deixar a sua dúvida nos comentários, demorou? vamos começar a aplicação aqui já do produto e eu quero lembrar vocês que a linha da Razux ou qualquer outro produto de estética automotiva você encontra no site da WCF Distribuidora, beleza? cupom FAB5 de desconto pra vocês no site eles enviam para todo o Brasil e se você quiser na loja presencial aqui em São José do Preto também tem descontão pra vocês, beleza? então, vamos iniciar a aplicação aqui parceiro Pedro, a gente já vai chegar mais perto pra vocês verem a aplicação é bem simples a gente vai usar ele diretamente no produto esse aqui a gente não vai diluir ele, tá? vamos fazer as borrifadas aqui em toda coroa a gente não vai desmontar pra ser realmente um serviço que você pode fazer na sua casa aí sem muita sem muita demora vamos girar aqui a corrente aplicar nela toda e a gente vai tentar fazer uma limpeza sem toque primeiro, tá? vamos tentar fazer uma limpeza sem toque pra ver realmente o poder de limpeza do produto uma graxa que está misturada com terra também não é somente graxa a moto está com sujeira de uso diário como vocês podem ver e depois a gente vai entrar aqui com uma pré-lavagem nela e fazer aquele talento tá aí, ó pessoal, como vocês já viram aí a gente fez a aplicação do Fox e deixamos aqui média de um minutinho dois minutinhos pro produto realmente agir na sujeira, tá? pra ele amolecer toda a sujeira o Pedrinho já vai mostrar aqui pra vocês perto da relação parte até que pingou já veio pingando um pouco no chão, ó que a gente pode ver que a sujeira já está realmente mole, tá? vocês podem ver que ela já vai ter já vai estar bem úmida realmente, ó com a aplicação do produto a gente vai remover agora somente com o jato de pressão da água se você não tiver a VAP eu te indico utilizar um borrifador de pressão pra você vir aplicando no borrifador, tá? já vou aplicar primeiro na corrente depois a gente vem limpando a relação pode chamar no zoom aí, ó bora chega no zoom ali perto, Pedrinho olha isso olha, tá em limpa mesmo, hein? não é brincadeira não esse produto eu já venho testando alguns dias olha a diferença dá um zoom aqui chega no meio a meio pro pessoal ali, Pedrinho olha o meio a meio disso aqui, rapaziada a gente limpou sem toque olha a diferença que deu olha isso vamos limpar a corrente e a coroa dela agora vou pôr ela toda aqui a gente já vai limpar a coroa tá dando pra ver a coroa certinha aí? então bora não é brincadeira isso aqui não não é brincadeira, ó olha onde o jato não pegou o que vocês acharam, meus amigos? deixem seu comentário aí olha a limpeza que a gente fez nessa relação sem toque olha o nível de limpeza que o produto entregou e segundo o fabricante ainda temos uma película protetora realmente limpou bem, pessoal limpou bem mesmo bom pessoal, vocês já viram aí que a gente já fez a limpeza da relação dela vamos iniciar aqui com uma pré-lavagem por completo agora qual que foi o teste que eu falei pra vocês no começo do vídeo eu não queria nem fazer a pré-lavagem primeiro pra ação do produto aqui no caso o Crosmol que eu gosto bastante de usar também não amolecer se aquela sujeira pra gente testar realmente o poder de limpeza do Foxy um produto que é específico pra relação então ele tem que limpar o mais fácil possível como vocês já viram eu já venho utilizando o Foxy acho que eu vou continuar utilizando ele gostei muito do poder de limpeza as nós que eu utilizei ele realmente não alaranjou a corrente às vezes se você usar aí algum produto ácido pra limpar a corrente do seu cliente você vai perceber que alguns pontos alaranjados podem aparecer então a partir do momento que você utiliza um produto totalmente seguro como o Foxy ou até como o Strike porém o Strike não tem esse tipo de proteção eles vão limpar muito bem esse tipo de sujeira como o Piche também e graxa vamos iniciar agora a pré-lavagem aqui com o Crosmol vocês vão acompanhar esse processo e depois a gente vem com a moto finalizada também pra vocês o Chantilly que vocês querem é o Chantilly, tá aí ó aquele momento Frozen, né iniciando a pré-lavagem vamos retirar essa sujeira mais próxima a moto pra gente ter certeza que a gente vai fazer uma esfregação depois bem segura, né esfregação segura uma esfregação quando a gente não tem muita sujeira pra arriscar a superfície iniciar a esfregação aqui já pelo menos da parte do painel enquanto a sujeira mais pesada vai amolecendo o que eu vou indicar a vocês vai fazer a limpeza de painel pincel ultra fino, tá não utilizem pincéis de cerda muito grossa pra não riscar o visor pra não riscar o painel, né sempre principalmente também nos espelhos retrovisores quando você for fazer a limpeza nos espelhos retrovisores opte por pincéis ultra macios, beleza depois a gente já vai entrar com o jato d'água removendo aí toda a espuma mas pelo menos na parte aqui do painel a gente já faz uma esfregação uma parte que não tava muito suja então não tem problema de já vir esfregando tá aí ó depois a gente já vem mostrando o enxague pra vocês vamos de enxague agora na ruiva vamos retirar toda essa sujeira que ainda está na peça com a força da VAP também depois iniciar a esfregação com a luva de microfibra e aí Amém. É isso aí, pré-lavagem finalizada. O Pedrinho vai dar um tour na moto agora para vocês, para mostrar o que a gente conseguiu tirar de sujeira já na pré-lavagem, tá? É muito importante a gente retirar o máximo de sujeira possível já na pré-lavagem para depois iniciar a esfregação. Já vai deixando o seu comentário falando o que você achou do poder aí do Crosmal, retirado boa parte da sujeira pesada das rodas. Já deixa seu comentário aí. Bom, está aí finalizada aqui aquela ducha na moto do parceiro Pedrinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero também que vocês tenham gostado do poder de limpeza do Fox, o produto que a gente testou aqui no vídeo, tá? Eu vou continuar utilizando ele porque eu realmente achei o poder dele muito bacana, tá? O Strike eu vou continuar utilizando ele somente para remoção de colas. Quando a gente tem algum adesivo, você utiliza o Strike. E aí agora a gente tem um produto específico para limpar a relação das nossas motos, tá? Um abraço do Fabio para geral. Se você não segue no Instagram, siga no Instagram, fabio.estetica2rodas. Se você tem interesse também em aprender a lavar uma moto da maneira correta, seja você robista ou se você quiser entrar no ramo da estética automotiva, eu estou com o meu e-book online sobre lavagem técnica de motos liberado para vocês. Você pode comprar ele pela Hotmart ou também mandar uma mensagem para mim lá no Instagram. O Fabio fala assim, Fabio, quero seu e-book com desconto. Tenho desconto lá pelo Pix para vocês, beleza? Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem lá no Instagram. Um abraço do Fabio para geral e até o próximo vídeo. Tamo junto!